Tanto Tiempo 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 Sabor a mim Não pretendo ser todo eu Não sou nada, eu não tenho vanidade De minha vida, do bom Eu sou tão pobre que outra coisa posso dar Passarão mais de mil anos, muitos mais Eu não sei se tenho amor ou a eternidade Quantas vidas eu te dê Que por força tens já Sabor, sabor a mim